Correição de formigas e a lua enchendo. Faz dó do dó a seca o que faz nesse chão. Chão de dar arroz, dar feijão, mandioca, sem nada brotando. A seca traçando sua faca curta e estreita sobre o capim que quer subir. Imagina o setembro ainda sem ter caído as chuvas das flores que estão por vir. Se não vierem, aguardo aqui no sertão que baixa a mina. E os animais? Tanto sol que a pupila roda e gira dá um sono arretado. Moleza, o corpo quer cama ancha, abre os braços e as pernas à cata de vento. Soarento, o corpo prega que só limão no bucho entrega de volta, restaura. Um limão galego pingado na água da talha fria. Vou te contar como sofre quem capina, quem deita a semente aguardando o milagre da chuva, que vem se quiser, vem se quiser. Vem se quiser.